O Nami Oi Zoro Tá um tédio nesse barco Por que que a gente não faz o seguinte? Eu tive uma ideia O que que essa câmera tá fazendo aqui? Pera aí Tá tomando a gente, você deixa ela ir De novo esse negócio de câmera É... bom Você que é todo tiktoker Você que é todo tiktoker Eu não sou tiktoker não Esse negócio aí é com chopper, entendeu? É tiktoker, é tiktoker É com ele Mas vamos aproveitar que essa câmera tá aqui E... O que que eu tinha pensado? A gente tá bem entediado aqui, o Nami Por que que a gente não... Você tem um ótimo argumento aí, Nami Eu acho que é uma boa a gente reagir umas artes aí Que tem na internet É, artes minhas Quero ver artes minhas Pra ficar... Pra mostrar o quanto que a gente é próximo, né? Aqui no Sunny De aproveitar que não tem ninguém aqui nesse barco De novo Nunca tem ninguém no bairro, Zoro Nunca tem ninguém no bairro É porque sempre... Olha, olha Eu tenho uma explicação Estão evitando a gente Estão evitando a gente, Zoro Não é... Não... Não é isso É o azar É o azar Da gente tirar aquele copinho lá Infelizmente ficou pra gente ficar no barco Sempre é Ah, isso aí é sua sorte aí, entendeu? Você tem que rever seus conceitos de sorte e azar Vamos para a primeira arte, vai! Ô Nami Não, o que isso tem acontecido, Zoro? Veja bem... Ô Nami Bem que eu tava sentindo falta Daquele dinheiro Quando eu fui no bar Bem que eu tava sentindo falta Naquele dia Porque essa foto aí faz tempo, né? Esse desenho Esse... Essa arte Faz muito tempo Lá Tempo, é... Você tava com o cabelo curto, né? Ah, eu gostava do meu cabelo curto Mas eu acho que eu prefiro ele assim agora É... O que que você acha do meu cabelo longo, Zoro? Você prefere o cabelo curto ou o cabelo longo? Eu gosto do cabelo longo Eu acho que esse cabelo só atrapalha Entendeu? Tem aonde os inimigos agarrarem Foda-se Estou linda Você tem inveja Inveja do meu cabelo lindo e maravilhoso Se eu fosse careca Você podia falar que eu tinha inveja, entendeu? Mas eu tenho o meu cabelo Que bela roupa, Zoro Acho que o senhor ia gostar de ver essa roupa aí Peraí, mas que... Que dia que aconteceu isso aí que eu não lembro? Uma pepida voando na minha direção Que que é isso aí, Nami? Não lembro nada desse dia Se eu falar pra você que eu também não lembro desse dia, Zoro O que que tá acontecendo aqui? Olha, eu não usaria essa roupa aí Tá estiloso Tá bem estiloso Muito bom, parabéns É, tá na imagem Tá na imagem Tá na imagem Tá na imagem Aconteceu, Zoro E aí? Eu não lembro disso Eu também não lembro Se eu não lembro, não aconteceu Eu não lembro do dia que eu nasci Então significa que eu nunca nasci? É... Mas que merda é essa? Nami Eu gostei muito dessa roupa Eu detestei Sabe quem que ia amar usar uma roupa dessa? Quem? Aquele gado de merda Ou o chocolate Não, veja bem Mas essa roupa A roupa tá normal ainda, né? O ponto é o acessório que tá nessa cabeça Mas isso é detalhe Que merda de acessório é esse aí? Na imagem Na imagem tá claramente que você tá de boa Tipo, ah, que saco daqui Eu obviamente eu tô dormindo, Nami Tá dormindo? Ah, você tá dormindo Eu nem percebi Você tá aproveitando de mim enquanto eu durmo, Nami Era pra você combinar com o outfit do resto do bando? Esse dia foi especial Esse dia eu senti um cheiro, um perfume muito gostoso que eu lembro Eu estava bebendo muita cerveja Eu estava com duas cervejas na mão Aquela cerveja ali Por que você não toma cerveja ali? Mas aquela cerveja, ela... Era especial Lá em Alabasta tem muitas iguarias importantes Aquela cerveja, ela tinha um gosto único A melhor cerveja que eu já tomei toda a minha vida A gente tem que voltar lá Lá em Alabasta é legal Eu tenho uns amigos lá e lá tem... Sabe o que tem muito lá em Alabasta? O que que tem em Alabasta? Fala aqui Especiarias, tem coisas de muito valor, entendeu? Eu acho que valeria a pena a gente voltar lá em Alabasta um dia Pra poder tentar... Tentar fazer o que? Tentar... Me conte Tentar... Tentar conseguir mais um dinheirinho Ah, pra finalmente acabar a minha dívida Interessante Lá em Alabasta Acho que você consegue arranjar alguma coisa pra me pagar, entendeu? Alguma iguaria Especiarias Interessante É, a gente pode voltar um dia A gente pode conversar com o Luffy Que é isso aqui? Você é muito marrento, Zoro Você tem que demonstrar amor Você acha que eu ia demonstrar amor, afeto, esses negócios? Eu tô bravo ali, ó É coisa de boiola Você é marrentinho assim por fora, mas por dentro você veio boiola, Zoro Eu sei, eu sei Todos nós somos boiolas Retiro o que diz Se você... Aí é isso Se você é boiola, coloca aí nos comentários também Hashtag sou boiola E se você não é boiola, coloca nos comentários Hashtag não sou boiola Você acha que... Eu gosto de ser macho, entendeu? Eu gosto de ser macho, porque assim... Não Se você não ser macho Todo mundo é um pouco boiola, Zoro Até você na imagem ali, ó Você tá meio boiola na imagem Ah lá Você sempre fala... Você fala que eu fico te devendo todo momento Mas ninguém lembra do dia que todo mundo ficou na merda E eu te carreguei nas costas Quem disse que eu não lembro? Eu sou agradecida por isso Você é um querido É isso que você queria ouvir? Você é maravilhoso Não era isso que eu queria ouvir Eu queria ouvir... Ah, eu te perdoo pela dívida E você não precisa me pagar mais Era isso que eu queria ouvir Falar bem a verdade É, mas... Seria um colírio pros meus olhos Pro meu único olho Não, eu não vou falar isso, Zoro Às vezes eu posso falar o que você quer ouvir Mas não é assim que funciona o mundo Você sabe bem Eu vou lembrar disso Deixar todo mundo ficar fodido também de novo O que você vai ver? Eu vou olhar pra sua cara no chão e vou falar Se for... Olha que união tem essa tripulação Coisa bonita Ah, eu gosto muito de ver essas fotos assim Essas imagens anticas assim Recorações boas Nossa, Zoro Eu fico tão feliz A gente tinha que chamar o Luffy Tinha que dormir mais É Mas vocês e o Luffy já dormem demais? Mais do que o normal Vocês não são humanos Aí, tá vendo? Você tá vendo esse negócio aí? O cara não pode ver uma mulher Que ele vai dar em cima Pode ser até ele mesmo Isso é meio estranho Ele é meio narcisista às vezes Você também é Até aí tudo bem Cala a boca, eu não sou O problema não é ser narcisista O problema é ser muito gado Olha... Olha pra essa sobrancelha de araque aí Olha aquilo ali Olha essa imagem Eu tô vendo, Zoro Tô vendo bem Eu tenho dois olhos Eu ia falar que nem você, né? Mas enfim Você não me escuta? Você não me escuta, Nami Você gostou, né? É youtuber? Dá um sorrisinho Gente, ela é youtuber Você que é o TikToker, Zoro Você acha que eu não sei? Não, aqui, ó Você acha que eu não vejo seus vídeos no TikTok? Essa aqui, ó O Luffy sabe... Ele sabe, né, dos seus vídeos no TikTok E quando você vai fazer dancinha no TikTok? Assim, ó No dia que chover canivete Ah, isso... Bom, isso não é uma coisa impossível Eu já vivi muita coisa nesse mundo Eu acho que isso aí é uma coisa... Cala a boca! Ou seja, é possível Se você quer ver o Zoro dançando no TikTok Pede aí nos comentários Ahhhh Então foi isso que aconteceu com a minha roupa Você não gostou? Tá bonita, né? Achei estilo Não, tá estilosa Mas... Era a minha roupa Tô drip? Tô drip? Mas era a minha roupa Mas fala que eu tô drip? Não, você tá drip Mas era a minha roupa Ei, daí? Tô drip Você vive reclamando Ainda me põe uma roupa Só fica de biquíni o dia todo O Sérgio só fica olhando o dia todo Com seus peitos Fala isso daí Aí eu peguei a sua roupa Você acha ruim? Provavelmente você tava me cobrando dívida de novo Olha a minha cara Você sempre me cobra essa porra dessa dívida aí É claro, você nunca paga É, mas uma hora... Tem que caducar depois de um tempo Caducar depois de um tempo, Zoro? Você vai ser engraçado Não Por que você tá passando esse negócio na minha cara, Nami? Nossa, agora que eu vi, Zoro Não repara O quê? A minha calcinha tá mostrando Você podia ter mantido isso pra você, né? Ninguém ia reparar As imagens acabaram Então vamos encerrar esse... Acabou? Ah, não acredito Acabou, então a gente... Hit, é... Não esquece de deixar o like Deixa o like, deixa o like Senão a Nami vai aparecer atrás da sua cama Eu tô te cobrando esse like Ah, eu posso falar com eles rapidinho? Vou deixar, tá ligado? Que eu vou ficar sabendo de qualquer jeito, né? Então, vai lá Seguinte, tá? Se você quer ver o Zoro com a Kozuki Kyori Ele adora a irmã do Momonos Ui, como ele gosta da irmã do Momonos Eu arranjo, eu arranjo pra vocês Um jeito deles se encontrarem Coloca aqui nos comentários Agora se vocês querem ver eu bolando esse encontro pra eles, tá bom? E um beijo pra vocês Mua! Beijos da Nami!